Já parou pra pensar quanto tempo cê perdeu com ele Já tentou calcular quantas chances você deu pra ele Essa conta não fecha, não, não fecha E é seu coração quem paga ela Cê quer sair do prejuízo, gasta uma chance comigo Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Eu só preciso de uma chance Pra te dar a melhor versão de mim Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Eu só preciso de uma chance Sim, pra te dar a melhor versão de mim Um solinho mais arrequisitado do Brasil Pra tocar no seu paredão e no seu coração Essa conta não fecha, não, não fecha E é seu coração quem paga ela Se quer sair do prejuízo, gasta uma chance comigo Eu só preciso de uma chance Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Eu só preciso de uma chance Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Pra te mostrar que a gente pode ser feliz Eu só preciso de uma chance Eu só preciso de uma chance Nós somos dois frites Eu só preciso de uma chance Que nunca serão feliz E tô com a sensação de que escolhi a gata Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem a chuta Feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu E nós somos dois frites Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi a gata Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem a chuta Feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente Tô com a sensação de que escolhi a gata Tô com a sensação de que escolhi a gata Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem a chuta Feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu O solinho mais requisitado do Brasil está de volta De um jeito totalmente diferente É uma descebola ao vivo pra vocês No meio dessa confusão Você me deixou na mão Você me tirou o chão Por quê? Me ajuda a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Me ajuda a entender E na razão Eu não posso mais pensar em te rever no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que ainda você pensa um pouco em mim? Será que é só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim O nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Porque pra mim não é mais pra você Pra você tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim do fim Mas no fim o coração venceu No meio dessa confusão Você me deixou na mão Você me tirou o chão Por quê? Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão Eu não posso mais pensar em te rever no coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que é só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim O nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Tanto faz E agora sou eu Quem quer voltar atrás Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais pra você Porque pra mim não é mais pra você E agora sou eu 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 O solinho mais requisitado do Brasil E agora sou eu E agora sou eu E agora sou eu Ficando preocupado E agora sou eu 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 Eu já tive alguns amores, uns terminaram por brigar Outros terminaram de boa, e até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida, outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade, outros eram comodidade Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Quase, eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Já é puxado Tenta esquecer Por quase algo Valeu príncipe, príncipe da serência Obrigado pelo convite, bebê Tamo junto Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer Um quase algo Já é puxado Tenta esquecer Um quase algo Será que sou eu quem não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Tomara que na busca de alguém perfeito Você pode errar E você vai ver E você vai ver Que alguns defeitos Só mudam de endereço Só se escondem no começo E você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver Você vai ver E tão cê Pra eu e dar te amar Do mesmo jeito Será que sou eu quem não presto? Ou é você que já perdeu Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso, então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos E os que eu já tenho não bastou Pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar E você vai ver E você vai ver Que alguns defeitos Só mudam de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver E torcer Pra eu e dar te amar Do mesmo jeito E você vai ver Que alguns defeitos Só mudam de endereço Só se escondem no começo E você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver E torcer Pra eu e dar te amar Do mesmo jeito E você vai ver E torcer Pra eu e dar te amar Do mesmo jeito Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar Pela última vez Eu me arrumei pra você Reservei das dez a seis Aquele quarto Que a gente era freguês Agora tá nós dois Te olhando No espelho do teto Você chorando E eu quero Porque quando essa luz Acender Esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Bebida no frigo Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pro última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Bebida no frigo Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pro última vez Não acaba mais Agora tá nós dois Se olhando No espelho do teto Você chorando E eu quero Porque quando essa luz Acender Esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Bebida no frigo Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pro última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver Sua pra gente suar Enquanto tiver Bebida no frigo Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez Pro última vez Não acaba mais O soninho mais é requisitado do Brasil É o Seleção no Príncipe Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se acha foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então sou das do job E agora Não esquece não Bebê Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Ela terminou comigo Achando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se acha foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então sou das do job E agora Pra você não esquecer Vida Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Já te esqueci De graça ou pagando Já te esqueci Bebê Eita nóis Bora sim Festival sertanejo Eu já caí da cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois e o meia dois Não chama É saudade Da morena de Goiânia Dois copos Um beijo Mão da nuca Eu já caí da cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois e o meia dois Não chama É saudade Da morena de Goiânia Festival sertanejo Eu no camarote A boca mais linda Virando gin no gole Falei E aí Tá afim de beijar Mais doida que eu Respondeu Só se vou agora No outro dia eu vim embora Tô na minha cidade agora Com contato errado Sem ela Me segue de volta Dois copos Um beijo Mão da nuca Eu já caí da cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois e o meia dois Não chama É saudade Da morena de Goiânia Dois copos Um beijo Mão da nuca Eu já caí da cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois e o meia dois Não chama É saudade Da morena de Goiânia É saudade Da morena de Goiânia O soninho mais requisitado do Brasil Pra você não se machucar Desacelera Não vai se entregar por inteiro Pra depois não se arrepender Pra não te ver chorar Pra não te ver sofrer Pra não te machucar É melhor te dizer Não dá pra ser seu Tendo o coração na mão dela Não dá pra ser seu Tendo na mente O beijo dela Não dá pra ser seu Se o meu corpo Pede o dela Não dá pra ser seu Se ela liga Então já era Eu vou O coração não entender o que acabou Se entre eu e ela ainda existe amor E o seu coração Tá correndo perigo Desacelera Pisa no freio Vem com calma A sua boca pode ser acerta Mas fazer o que seu alma Aquela boca errada Desacelera Desacelera Pisa no freio Vem com calma A sua boca pode ser acerta Mas fazer o que seu alma Aquela boca errada Desacelera É o serestão do príncipe Bebê Alô, LB É sempre assim, amor Você me chama, meu amor Pode olhar de ator Na sua porta Aí volta a vontade De te ver de novo De novo, de novo O coração não entendeu O que acabou Se entre eu e ela ainda existe amor Se o seu coração Tá correndo perigo Desacelera Pisa no freio Vem com calma A sua boca pode ser acerta Mas fazer o que seu alma Aquela boca errada Desacelera Pisa no freio Vem com calma A sua boca pode ser acerta Mas fazer o que seu alma Aquela boca errada Desacelera Desacelera